Existe um rol de obrigados e eu vou mostrar os principais deles. O primeiro dele é aquele que recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributação exclusiva na fonte superior a R$ 40.000,00, teve posse ou propriedade em 31 de dezembro de 2017 superior a R$ 300.000,00, passou a condição de residente no Brasil no ano de 2017 e aqui se manteve até 31 de dezembro, aquele que oferiu rendimentos em bolsa de valores e ainda aqueles que tiveram a isenção do ganho de capital, principalmente na alienação de imóveis, naquela questão da venda de imóveis residenciais para a aquisição de outros imóveis residenciais no prazo de 180 dias.